Bora pra mais um vídeo informativo aqui no Arena Futebol e nesta quinta-feira, Atlético Goianiense e São Paulo se enfrentam pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A bola vai rolar a partir das 9h30 no estádio Serra Dourada. Essa partilha terá transmissão exclusiva para assinantes da Comebol TV, mas se você quiser uma alternativa, estaremos, claro, fazendo acompanhamento desse jogão de bola aqui no canal com a melhor narração. Link tá aqui na descrição e também tá passando aqui em cima no card. As equipes já se encontraram neste ano pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o tricolor paulista venceu o Dragão por 2x1, contando com dois gols de Luciano. Agora, o desafio será pelo Continental. O São Paulo se classificou para as semifinais da Sul-Americana ao eliminar o Ceará após uma disputa de pênaltis na Arena Castelão. Já o Atlético Goianiense calimbou sua vaga eliminando o Nacional após vencer por 1x0 no jogo de ida e por 3x0 no jogo da volta. A provável escalação do Atlético Goianiense vem com Renan, Rainer, Vanderson, Klaus e Arthur Henrique, Marlon Freitas, Baralhas, Jorginho, Wellington Rato, Ayrton e Churim. O técnico é o Eduardo Batista. O São Paulo vem com Jandrei, Diego Costa, Perraresi e Léo, Igor Vinícius, Pablo Maia ou Gabriel Neves, Galopo ou Igor Gomes, Nestor ou Patrick e Reinaldo. Luciano e Caleri no ataque. O técnico, Rogério Senni. Atlético Goianiense e São Paulo ao vivo no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Lembrando, o link está aqui na descrição, também está passando aqui em cima no card. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para esse primeiro jogo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, fui e ótimo jogo a todos! Tchau, fui e ótimo jogo a todos!